Hello, Joga Roblox! Oi gente, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu estou aqui no Cheese Escape, exatamente porque eu adoro dar uns bons gritos nesse jogo E eu já tô ouvindo o barulho do rato, não sei se vocês estão Enfim, gente, é porque eu não consigo dormir à noite sabendo que eu não zerei esse jogo ainda E vai ser sem webcam, porque eu sei que vocês adoram tirar um brinde do meu rosto Ai caramba, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Eu não sei, cadê ele? Eu sei que tem um desse lado aqui que ele não deixou passar de jeito nenhum E agora, que eu não lembro o caminho? Será que é por aqui? Não, né, Júlia? Se dou a volta Oxe, eu vim parar aqui de novo Meu Deus do céu Ai, ai meu Deus do céu, rato do caramba, que saco Saco, saco, sai, 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 sai Tá vendo por que eu sou obcecada nesse jogo? Porque eu nunca consigo zerar Pronto Vem cá, gatinho, vem, vem, vem Ai caramba, por que eu vou inventar te chamar? Por quê, por quê, por quê, por quê? Caramba, gente Olha, olha, é muito humilhação pra uma pessoa só É muito humilhação pra uma pessoa só Realmente, hein Mas acho que eu tô conseguindo Acho que eu tô conseguindo Acho que eu tô conseguindo Mas ele tá perto demais Ele tá perto demais Eu não gosto disso Pronto, 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 pronto Ele não me pegou Ele não me pegou Tá, gente, acho que ele já foi pra longe o suficiente Vou pegar o queijinho E vou pegar aqui a chave Pronto Agora eu posso ser feliz Vamos lá com essa chave Tá, o que que é aqui mesmo? Eu não lembro Ah, um queijo Ótimo, ótimo Perfeito E a porta azul tá ali, beleza Ok, vamos lá, vamos lá Tá de boa, tá de boa Até agora eu não estou ouvindo ele É, eu não tenho a madeira pra passar pra cá ainda, né Tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá Aqui Porta verde Passei, passei Ótimo Eu preciso zerar esse jogo Eu não vou ser eu se eu não zerar esse jogo Por que que eu tô assim? Por quê? Tá, é fácil De boa Três Oito Quatro Dois Ok, vamos lá, vamos lá Meu Deus Tem gente me... Como é? Por que que eu tô andando tão devagar? Não tem uma forma de acelerar, não? Que droga Tá, vou ter que ficar seguindo essas luzes Morrendo de medo Eu tenho certeza que eu vou tomar um susto E o som tá no talo, viu? Eu tenho certeza Caramba E agora, onde é que acaba? Cadê? Onde é que acaba? Ah, ok, ok, aqui Nossa, música, gente Por que que tem uma música do nada? Eu não peguei a Coca-Cola Mas tudo bem Ué, que que é isso? Cheese Bom, agora eu tenho que achar a porta vermelha Eu não lembro onde fica Eu não lembro onde fica Eu não lembro Menina, você trouxe o rato pra cá Onde fica, menina? Você lembra? Porque eu não Eu acho que é pra aquele lado Se eu não me engano Eu tenho a impressão que é pra aquele lado Ai, caramba Onde é que ele tá? Onde é que esse cara chato tá? Vamos tentar ir? Ok, vou tentar ir Fui Beleza, beleza Eu tenho que achar a porta vermelha Eu tenho que achar a porta vermelha Não é aqui Não é aqui E agora, hein? Deve ser Aqui, aqui, aqui Pronto, pronto Ah, madeira Como é que eu vou voltar pra lá agora? Como é que eu vou voltar pra lá? Eu não teria que entrar aqui? Agora eu vou ter que ir lá Pra um negócio Verde de novo Como é que eu vou achar a porta verde? Eu não lembro mais onde fica a porta verde Eu vou vir pra cá Ai, meu Deus Ele tá aqui O que ele tanto faz aqui? Cadê ele? Ali ele Ele fica pra lá Melhor eu ir pelo outro lado Que aí Pelo menos ele já fica um pouquinho distraído Que música é essa? Que me acho de música? Onde é que ele tá? Ele tá me seguindo Que eu sei E agora, hein? Onde é que ele tá? Não tá pra esse lado Ele tá pra esse Ai, caramba Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Eu tô ferrada Eu tô ferrada Eu tô ferrada Eu tô ferrada Aqui, aqui, aqui Pronto, pronto Rato Sai, sai Daqui você não me tira Oxe Cara maluco Tá Beleza A porta verde vai tá pra este lado Só não sei pra onde Aqui, aqui, aqui Beleza Tá fácil Tá fácil Por enquanto tá de boa Ih Ih, vou ter que passar por aqui de novo Mas eu já passei Para com essa música Ah, pelo menos agora eu tô rápida Ah Posso pegar? Agradeço Ok Saída Ué Que lugar é esse? Eu não entendi Tem que ficar fazendo parkour? O que eu vou ganhar com isso? Não, eu quero Ah, um queijo Eu quero um queijo Eu quero Adoro queijos Vamos lá Aqui Aqui Ai, que saco De novo, de novo Vamos lá Aqui 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 Sou péssima em parkour Sou péssima Ah, que saco De novo Vamos lá A gente consegue Não é tão difícil, né? Não deve ser tão difícil Calma Calma Pronto Pronto Deu tudo certo Aqui Aqui Pronto Ah No último, cara Sério? Eu tô quase desistindo desse queijo, hein? Tô quase desistindo Ah, que se dane o queijo Quem precisa de queijo? Que se dane Aí Pronto Coloquei a madeira E peguei a chave Da porta azul A porta azul Fica onde? Lá no lugar do verde também Olha Eu não mereço uma coisa dessa, não Nem lembro mais onde fica E agora? Como é que eu vou saber por onde que ele tá vindo? Eu não lembro Eu não lembro Oi, menina Um queijinho Obrigada Aqui, beleza Ai, caramba Ele vai me pegar Ele vai me pegar Já era Eu tô sem saída Eu tô sem saída Eu tô sem saída Eu tô sem saída Não tô sem saída, não Tá que eu tô com saída Oh, teu queijinho Que lugar é esse? Tá Beleza Eu tô aqui E onde é que eu tô? Aqui, na verdade Eu não tô em lugar nenhum Ai, a porta verde Tá, beleza Beleza Eu tô indo pelo caminho certo Mas não é aqui É lá onde a gente pega a chapinha Ah, fala sério Não era aqui Voltei exatamente pro mesmo lugar Eu não quero Eu não quero Ah, fala sério E agora eu não faço a menor ideia De onde que eu tô Quer ver que ele vai aparecer Vai me dar mó sustão Eu não disse Eu não disse Eu não disse Mas ele não é mais rápido do que eu Ele pode ser rápido o suficiente Pra pegar qualquer pessoa Mas do que eu Ele não é Olha ali Ainda tá limpo o roide O roide se fosse inteligente Já estaria aqui Pronto Agora sim eu tô no lugar certo Beleza Vamos lá E a porta azul Fica aqui Porta Azul Pronto Tô aqui É agora hein Ah, um queijinho E 30 segundos 30 segundos do que? 30 segundos pra ir pra onde? Pra cá? Não é pra cá Eu não tô entendendo Eu não estou entendendo Eu tenho 30 segundos pra fazer o que? Acho que é aqui E eu não posso voltar Aí pronto E agora? O que eu faço? E agora? Nossa, que complicação esse jogo Esse jogo é muito complicado Eu não entendi pra que eu tinha 30 segundos Mas Ai, o rato tá aqui Oxe, alguém tá falando comigo Calma aí Tem uma seguidora aqui no mapa O que ela falou? Deixa eu ver Cubens Ah tá Gil Quero falar com você Porque eu sou sua fã Me aceita com a amizade Você me recusou Por favor Não te recusei não Gil, eu sou a loira do tia Oi Dei oizinho pro vídeo Dá oi, dá oi, dá oi Oi Isso aí, isso aí Então pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem parte 2 Eu fugindo desse rato do caramba Deixa aí nos comentários Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E beijo, beijo Tchau, tchau, tchau